A maioria dos humanos no planeta, o quão consciente eles são? No mundo de hoje? Sim, em Los Angeles. Você costuma estar por aqui. Vamos falar do mundo inteiro. Eu não quero julgar Los Angeles. No mundo inteiro, infelizmente, é uma porcentagem muito minúscula. Por que é assim? Por que as pessoas não são conscientes? O motivo fundamental é que eles se levam muito a sério. Eles não entendem que eles são apenas um pop-up no planeta. Eles vão surgir e sumir, mas há um grande alvoroço sobre isso. O que é o eu se tornou importante demais? O que é eu significa? Minha forma física sou eu, essencialmente. Não é? Então, uma vez que minhas limitações se tornam muito importantes, não há como se tornar consciente. Você está apenas se tornando autodestrutivo no processo, não importa o quão intensamente você tentar. A única e única razão para que o mundo inteiro não seja naturalmente iluminado é... eles são sérios demais sobre suas vidas. Eles não ficaram à vontade com suas vidas. Eles levam isso muito a sério. Veja, digo, você acabou de passar pelo processo online de engenharia interior. Se você pegar o próprio sistema solar, nesse cosmos, esse sistema solar é uma partícula minúscula. Nessa partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nessa partícula, você é um grande homem. Isso é um problema sério. Não é um problema pequeno. Então, uma vez que você cria esse problema, então você não pode ser consciente. Você pode apenas estar mentalmente alerta, porque é tudo sobre sobrevivência. Quanto mais mentalmente alerta você se torna, mais você tende a se tornar como um animal carnívoro. Você sabe, um animal carnívoro é mentalmente muito alerta, porque todo dia ele tem que caçar sua comida. Eu passei muito tempo nas florestas na Índia. Você tem que ver um tigre. O quão alerta ele é. O quão alerta ele é. Porque se ele não estiver alerta, ele não vai obter comida. Ele vai morrer de fome. Ele tem que estar super alerta para conseguir sua comida. A maioria das pessoas acham que os tigres podem matar o que quiserem. Não. É muito, muito difícil para ele pegar sua presa, porque todos os animais herbívoros são mais rápidos do que ele, e eles suam pelo corpo de modo que podem correr por mais tempo. Ele só pode fazer um ataque. Nesse ataque, ele tem que pegar, senão... Ele aquece. Seu corpo fica quente demais. Ele não pode continuar. Ele apenas se senta ali, impotente, porque seu corpo sobreaquece. Você deve assistir a todo esse jogo, como ele se passa. O quão frustrado ele fica por não conseguir pegar sua comida. Ele sabe que seus níveis de energia estão diminuindo, e conforme o tempo passa, ele se tornará mais incapaz de pegar sua comida. Você precisa ver a ansiedade no seu rosto. Então, ele está super alerta. Essa é a natureza de um animal carnívoro. Uma vez que o seu estado de alerta, o estado de alerta mental vai nessa direção, você se torna como um predador, sempre olhando o que você pode obter, pode obter, pode obter. Pode ser em quaisquer níveis da vida em que as pessoas estão envolvidas, mas o tempo todo elas estão tentando alcançar algo, porque o estado de alerta mental cria isso. Eu não estou dizendo que você não deveria estar alerta, mas se você estiver consciente e alerta, então isso funciona de uma forma diferente. Mas se você apenas aumentar seu estado de alerta mental, você se tornará como um caçador o tempo todo, esperando, agachando-se por algo. E você? Se eu escutei corretamente, muitas pessoas que estão buscando consciência acabam apenas se tornando mais alertas mentalmente. Então, como alguém pode se esforçar para ser mais consciente, mas se não é algo que você possa trabalhar para ou trabalhar na direção de, qual é o caminho? Veja, a própria pergunta quando você diz buscar consciência, como você vai buscar consciência? Ou talvez uma consciência mais elevada? Não. Em que direção você irá buscar? Acho que não. Porque você é consciência, não é? Onde está a necessidade de buscar isso? Veja, podemos buscar certos níveis de competência no mundo. Nós podemos buscar uma habilidade. Podemos buscar certos níveis de competência no mundo, que nos farão um pouco melhores em qualquer coisa que façamos. Mas você não pode buscar consciência. Este tem que chegar a um estado relaxado. Só então se tornará consciente. Quando isso se torna muita alerta, ele se torna como um animal. Então, se tornar como um animal significa, não é que algo esteja errado, mas na escala evolutiva das coisas, você está indo para trás. Veja, o aspecto mais significativo de ser humano é isso. Que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo de sua própria evolução, como nenhuma outra criatura. Esse é o aspecto mais importante de ser humano. Que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo da sua própria evolução, o que nenhuma outra criatura pode determinar. Para eles, a natureza impulsiona eles no ritmo que for que ela impulsione. Isso é o que yoga significa. Ferramentas de transformação para que você possa acelerar o seu processo evolutivo.